Bom dia, abençoados, tudo bom com vocês? Hoje vai rolar um vlogão, tá? Sobre o meu primeiro workshop de maquiagem como maquiadora profissional e youtuber, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como que vai ser a minha maquiagem, que eu vou ir pra esse workshop, qual vai ser o look que eu vou usar, vou mostrar pra vocês aqui as opções que eu tive, as roupas que eu comprei, as opções de sapato, o porquê que eu escolhi tais maquiagem e também vou mostrar pra vocês lá sobre a palestra, sobre sorteio de maquiagem que vai ter, quem vai ser minha modelo, vou mostrar o espaço pra vocês. Então eu creio que vai ser um vlog muito legal, então se tu ainda não é inscrito, te inscreve aqui no canal, tá? Ativa o sininho da notificação, deixe teu like, compartilha pra família e vem comigo. A Bruna foi posar na casa de uma coleguinha dela, eu vou buscar ela 9h20 da manhã, tá? E enquanto isso eu vou fazer a minha maquiagem e vou mostrar look e sapato pra vocês, tá? Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é as opções de sapato que temos, beleza? Este aqui é um dos meus favoritos, maravilhoso, olha o salto. Top, ele tem salto na frente e atrás, tá? Ele é um forte candidato, assim como o tênis também é. Aí tem este aqui de sempre, ó, vocês conseguem ver? Este de sempre, que é o escarpuzinho, bem topzera, preto, só que eu já usei ele, tipo, em várias ocasiões, então ele não é um forte candidato pra hoje. E tem essa sandália maravilhosa aqui, tipo, vai combinar muito com o evento. Ai, mas não sei se vai rolar não, porque é bem desconfortável e machuca meu pé e como vão ser duas horas, praticamente três horas de evento. Ah, já pezinho, né? Olha, este que é maravilhoso, mas ele é mais de festa. Então, não sei. E este aqui, ele é um forte candidato. Eu até tenho que dar uma limpada nele, porque combina muito com a minha roupa, com o meu brinco, com meus acessórios, porque eu vou ir, eu vou mostrar pra vocês. Creio que eu vá de pretinho básico, tá? Deixa eu mostrar agora aqui pra vocês os looks, peraí. Os looks que eu comprei lá na Estilo Guria, loja da minha amiga Frances, maravilhosa. Uma lojinha online que vai ter no Instagram, que no caso, eu fui uma das primeiras a adquirir peças maravilhosas. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Para compor looks. Já vou mostrar pra vocês o que é isso aqui. Aí tem também essa daqui, que eu vou usar no evento, que eu achei muito top chique, muito maravilhosa. Ó, e tem esse detalhe aqui, que é dourado. Aí aqui é prata, que combina. E preto, que preto é clean, né? E me vestiu muito bem. Então, eu acho, tipo, mega profissional usar baby look, camiseta com detalhes feminino, né? E que valorizem também o nosso corpo, sem deixar vulgar, tá? Porque é ocasião profissional. E eu comprei essa peça aqui, que eu também já vou mostrar pra vocês, essa peça. Só tem uma peça que é surpresa, que eu não vou mostrar pra vocês. Que daí é essa daqui, maravilhosa, com esse tecido maravilhoso. Ele tem forrinho, ele é de elástico, super confortável. Tem essa cordinha, muito bom de usar, veste muito bem. Muito top mesmo. Então, esse calção, eu comprei pra compor com essa blusinha, que é essa top. E essa daqui que eu vou usar no evento, que eu vou mostrar no corpo pra vocês, que é top. Eu vou usar com nada mais, nada menos, que essa saia transpassada. Eu acho que é grafite que chama. Que ela é muito top. Ela tem um detalhe de uma zonda. E eu vou mostrar pra vocês. Ela tem uma rachadura na perna, muito linda. Que eu acho que vai ficar muito top, top, top. Pra compor nosso look. E daí eu pensei no quê? Eu pensei em usar um escarpão amarelo, tá? Mas no caso não tem um escarpão amarelo. Mas lembrei que eu tenho um sapato, que é praticamente um escarpão dourado. Então eu acho que ele vai ficar muito lindo com essa roupa. Eu vou suplementar pra vocês. Eu escolhi essa baby look que eu achei fantástica, que eu tinha mostrado pra vocês. E essa saia, amor, que ela é transpassada. E ela tem esse detalhe na perna. E ela é super confortável. Veste super bem. E fica muito linda. Se liga só no detalhe que ficou o sapato, ó. Eu escolhi este sapato dourado. Não sei. Agora... Vamos começar a produção então, gurias. Eu coloquei meu celular bem na janela pra gente ter uma luz bem top hoje. Tá? Bem doidinha. Eu vou começar a dando um banho de creme no meu cabelinho. Um banho de creme é sempre bom. Pra quando a gente quer ficar princesa. Ó. Se liga, eu faço bastante creme mesmo. Aí, enquanto a gente vai se maquiando, o cabelo vai hidratando. Bem topzê. E agora a gente vai vir... Vai fazer o quê? Tem um cóccix. Um cóccixito. Nas marinhas. Um cóccix, uma coisa bem natural. Bem naturalzinha assim. E bora. Como o evento, né, gurias, é outubro rosa e novembro azul. Estou com as minhas unhas bem básicas. Não sei se vocês conseguem ver. Que é neon. Se tu gostou da cor do meu esmalte, tu já coloca aqui embaixo, tá? E se tu tem alguma sugestão ou alguma opinião pra me dar sobre a questão dos sapatos, se combina ou não com o look, pode deixar aqui embaixo também. Eu vou me interagir. Beleza? Então, gurias, a minha pele. Será que a minha pele tá limpa? Eu sempre gosto de dar uma tonificada, né? Dar uma limpada na minha pele. Só que eu recém tomei banho e já fiz minha limpeza de pele. Então, eu vou vir primeiro com o meu protetor solar. Esse vlog vai ser bem intenso. Eu estou amando. Bem maravilhosa. Acho que eu vou chegar um pouquinho mais perto de tu. Pra te poder me enxergar melhor. E eu sinto que essa luz tá, tipo, muito boa. Muito boa mesmo. Já tô apaixonada. E tô vendo que vai ser muito top. Tá, agora vou hidratar. E hoje, como eu quero uma hidratação bem power, eu vou usar gotas de unicórnio da Ruberose. É isso aí. Me digam aí qual a opinião de vocês sobre as pessoas que acordam às 5h30 da manhã pra dar conta aí de um dia maravilhoso. Isso aqui é top. Muito top. Eu gosto muito dessa hidrataçãozinha com óleo. Muito boa. Que delícia, que delícia, que delícia. Vou usar esse meu pincelzinho Kabuki hoje pra gente fazer a aplicação de base, tá? Quero que vocês sintam o que é a cobertura e a textura dessa base. Quero muito que vocês sintam. E me digam o que vocês acham da cobertura dessa base. Mano, velho. Gurias, agora a gente vai delimitar a sobrancelha, tá? Que é muito importante preencher. Eu vou dar uma limpadinha aqui nela. Pra gente vir com a pigmentação antes da gente fazer o contorno e a iluminação. Vai ficar bem top. Como vocês viram, eu fiz uma base bem reboco, porque é assim que a gente quer hoje. E eu acabei de lembrar que não sei pra mais se eu tô conseguindo. Beleza, Trier. Esse abitinho. Bem legal. Tietinho aqui, ó. Da Ruby Rose. Bem topzera. Vou usar primeiro o primer. Que é essa pastinha branca, tá? Em cima dos fiozinhos. E depois a gente vem e preenche. Na parte de preencher eu vou dar uma acelerada no vídeo. Tá, queridas? Gurias, agora eu vou fazer o contorno e a iluminação. Antes da gente selar essa pele, tá? Tô usando o corretivo da Mary Kay, Deep Bronze. Gurias, agora a gente vai fazer a iluminação com esse corretivo da Ruby Rose, tá? Tá? Agora eu vou pegar. Muito pó pra deixar essa pele bem selada e pra ela durar muito tempo. Muitas horas e horas. O nosso pó da Playboy, que é a prova d'água. E é um pó sensacional. Um pó fina. O Camila Power Fino. Que vai dar um acabamento surreal pra nossa pele. Surreal. Maravilhosa. Maravilhosa. Lembrando que eu vou fazer uma make-up. Pequê Power, né? Não consigo nem descrever o quanto essa maquiagem de hoje vai ser sensacional. Agora eu vou pegar o… E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Por isso eu estou usando um iluminador holográfico, que ele é muito maravilhoso, porque hoje o dia é de um iluminador holográfico, né? Super maravilhosa. Olha, 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 olha. 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 Obrigado. Quem é? Fala, Laurinha. A Bruna não tá em casa, amor. 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 A Bruna não tá em casa. A Bruna não tá em casa. A Bruna não tá em casa. Vamos lá. Então, gurias, essa foi a maquiagem que eu escolhi, tá? Para o meu primeiro workshop de maquiagem e palestra, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Beleza, renovada. Obrigada, gurias. O primeiro passo aí da maquiagem é sempre limpar o rosto, tá? No caso, eu já levei o dela, que ela tava com um pouco de maquiagem, tinha base, tinha batom. Agora, o dele, a gente vai dar uma tonificada. Oi, abençoados, tudo bom? Gurias, o evento foi sucesso, foi muito top. E olha que coisa mais linda que a minha amiga comigo. Ela que foi, na realidade, ok, de indicação, que conseguiu esse evento. Ó, outubro rosa e novembro azul. E foi muito lindo. Foi maravilhoso. Muito feliz. Estou comendo agora. Estou comendo agora. Também acho. Tudo bom, meninas? A gente volta lá no meu vídeo. Estou comendo agora. Estou comendo agora.